Uma jiboia foi capturada no ponto de apoio de uma aviação em Governador Valadares. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira, às margens da BR-116. Policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina próximo ao local quando foram acionados por um funcionário dizendo que havia uma cobra no pátio. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha lá. Antes de eu perguntar, o Jarão já falou onde é que ela foi solta. Eu não vou nem perguntar mais. Você já embarcou aí, Jarão? Porque eu embarco aí direto. Misericórdia aí, ó. O corpo de bombeiros foi acionado e com o auxílio de EPIs, que é o equipamento de proteção individual. A exemplo do que aconteceu lá no caso da abelha, né? Os profissionais que recolheram, estavam com o equipamento próprio, né? Próprio. Aí a mesma coisa. É, tem técnica apurada pra isso. Olha como é que eles chegam pra pegar o bicho. Mostra esse pinça nele. Olha lá, Jarão. Ela sacudindo, ó. Ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Preparada, fi. É, quem filmou isso já é bastante corajoso. Nas minhas contas aí. É, não foi o Flávio Mota não, né? Que ele é corajoso também. É. Os militares capturaram a jibóia que foi colocada em um recipiente plástico e solto no seu habitat natural. É isso que tá falando aqui, Jarão. Onde é que é esse habitat natural? Lá na rotatória, cidade nova? Ó, atenção corpo de bombeiro. Vocês podem parar de soltar esse bicho lá naquela região lá, hein? Hã? É, solta lá pro lado da Ibituruna, né? Lá perto do Laboniela, né? O Vamar. A Lantanente Mela, abre o seu olho aí, tá? Não, esse animal, gente. Esse animal é cruel. Agora imagina. É a noite, não é, Jarão? Isso aí? Aquele ponto de apoio, normalmente os ônibus passam ali, é meia-noite e quarenta, uma e vinte. É o ônibus que tá em trânsito, né? Aí o sujeito tá ali sentado, quando olha do lado, é quem tá ali. Os credo. Não gosto desse bicho, não. Eu prefiro ficar longe, é.